Oi gente, hoje é dia de colheita de banana e hoje eu sou mais a minha mãe Oi gente, boa tarde para todos vocês que estão aí assistindo o nosso canal Olha só que maravilha, hoje a gente vai colher o nosso cacho de banana Plantado aqui em um vaso de tanquinho E gente, ontem deu umas pitaias aqui As nossas flores aí de pitai, da saíra Aqui um dia vamos ter bastante pitaias E olha quem chegou aqui, a Manuzinha já está tirando banana Está tentando roncar a banana aí, mamãe Vamos roncar a banana para essa menina, gente Vamos roncar a banana, olha aqui Vamos roncar a banana aqui para ela Essa é a banana nanica, ou a caturra, a caturrinha Nossa senhora, vou abrir essa banana, mamãe Quero dividir com o Juju Vamos abrir aí, vamos Vamos abrir essa banana, amor Deixa mamãe abrir para a neném Vamos abrir essa banana Nossa senhora A Manuzinha já está provando a banana Está gostoso, mamãe Gente, essa banana está muito cheirosa Parece que está bem docinha Juju daqui a pouco vai provar dela, né Juju Aham Daqui a pouco, né mamãe Cheguei Nossa, dá um pedacinho para a Juju, Manu Hum, que delícia Tá gostosa, Juju? Olá, Juju, para a vó Dá uma delícia Vai tirar uma não, Juju? Acho que eu vou Manda sua mãe tirar aí, tal Tira para mim Vou tirar agora uma para a Júlia Olha aí, galerinha, temos banana aqui de várias qualidades plantada em vaso Essa aqui é a caturrinha que fica menor Mas temos banana que fica grande aqui plantada no vaso também Temos essa Willis Aqui nós temos um pé de banana marçã Essa aqui é a banana ouro, aquela de lá Plantada no mesmo vaso Vamos aguardar o desenvolvimento aí para ver Já colhemos bastante caixa de banana aqui no quintal E agora já tinha disso Nós estávamos aqui esperando para dar uma conhecida aqui E hoje a gente resolveu colher Hum, muito bom Docinho Galerinha, então vamos cortar aqui o nosso caixa de banana Começou a rachar algumas bananas Está chovendo bastante aqui, graças a Deus A Juju está aqui comendo Aqui está nossas codorninhas Voltamos cinco ovos, gente Essas codorninhas chinesas já voltaram cinco ovos Vamos ver se elas vão chocar Para ter mais codorninha Então vou cortar aqui Vou cortar e mostrar para vocês Gente, eu amo codorninha, bebê É muito fofinha Ela é muito fofinha, né Júlia? Uhum Olha aí galerinha, já cortei o caixo de banana Lembrando aqui que quando você corta o seu caixo de banana Você pode cortar o pé também Ele só dá um caixo Aí essas filhas aqui que vai sair os caixos novos E vamos de mais colheita Tem mais algumas coisas para colher aqui no quintal Tipo goiaba Júlia que ama goiaba E gente, olha o que a gente cortou aqui Pêssego Várias novidades aqui no quintal, né Júlia? Olha o pêssego Pêssego que está ficando bem grande Gente, eu estou muito animada para colher goiaba Araçá Meus araçás O pé está bem carregado Esse araçá é uma delícia Ele tem um gosto de gabiroba Uma delícia esse araçá Falando em gabiroba Nós vamos fazer um vídeo especial sobre gabiroba Gabiroba aqui do Cerrado Depois nós vamos fazer um vídeo sobre a gabiroba Gente, parece que alguém está fazendo uma festa ali no pé Tem uns moradores aqui também Moradores aqui do quintal E aqui tem mais pé de banana em vaso Esse aqui nós já colhemos um cacho nesse pé Cortamos Já tem uma muda aqui pronta Para dar outro cacho Olha gente Eu adorava esse pé E agora eu dei as suas próprias bananinhas Isso aqui já saiu um cacho também, né Júlia? Aí na hora que a gente for colher Corta esse pé aqui E sobra esses dois Verdade Essa aqui é a banana maçã Estou esperando Para ver se ela produz no vaso também A Nanica nós já sabemos que produz A maçã O pé fica bem mais alto, né? Oi gente Minha mãe e meu pai Amam a banana maçã E agora vamos de colheita de goiaba Tira Manu a goiaba Tira Manu a goiaba Tira Manu a goiaba Eu vou tirar Olha a goiabinha para a neném Gostosa Gostosa? Tá gostosa mamãe? Olha aí galerinha Produzindo no vaso Tá bom a gente Tá docinha O pé pequenininho E olha o tamanho das goiabas Olha aí galerinha A goiaba está bem Bonita aí por dentro Tá docinha gente Uma delícia né mãe? Manu 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 já está querendo arrancar ali a jabuticaba Já arrancou E já arrancou a jabuticaba mesmo E vamos de mais colheita Agora vamos colher Abobrinha de tronco Vamos colher mais abobrinhas aqui Colhemos essa semana Já fizemos Agora vamos colher as outras que sobraram aqui Temos berinjela para colher ali também Que eu vou estar doida para comer berinjela entonada né mãe? Essas aqui são as últimas do pé? Aham Nós podemos arrancar esses pés para plantar outros A lecrim, a lecrim dourado Que nasceu no canto Seja semerado Foi meu amor Que me disse assim Que a fã do canto era o alecrim Renovamos As nossas alfaces Plantamos outras mudas novas Mas ainda tem algumas aqui no ponto de colher Gente, para quem gosta de suculenta Olha aqui Ju mostrando A minha cresceu Ali é o nosso pé de abacate Tem bastante abacate Não vejo a hora de comer abacate Ali é o zinhame Plantado no vaso Oi gente Manga Deu pouca manga aqui no quintal esse ano Que geralmente o pé de manga ele dá nas galhas velhas Aí como o espaço aqui é muito pequeno Eu sempre corto as galhas O pé de manga cresce muito Aí sempre saem as galhas novas Só que não dá manga Porque para dar tinha que ser as galhas velhas Ali ficou umas galhas velhas Ainda deu umas três mangas ainda E eu estou doida para comer As galinhas já estão preparando para ir dormir Olha o carijó Gente, aqui está cheio de goiabinha Vamos de colheita de berinjela Vamos colher nossas berinjelas aqui Fazer empanadinho Hoje a Júlia vai jantar berinjela empanada Né mãe? Aham A gente adora berinjela empanada a Júlia Ó gente, panelizamos ontem Olha o que tem mais para panelizar Nossa, flor da pitaia está abrindo bastante flor aqui Ó gente, tem para todo lado Tem para cima, tem para ali, tem para lá Ó, ontem nós panelizamos as flores tudo, ó gente Olha, essa aqui provavelmente vai abrir essa noite Essa daqui também E olha como é que os bizarinhos estão animados Olha a couve Tiramos bastante couve Tem bastante couve ainda Couve, 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 couve Fazem para a saúde Guarda o poró e tem berinjela para colher Vamos demais colher tudo de berinjela, né Bebe? Aqui ó Eu estou muito feliz, gente Muito feliz Olha, olha aqui A Manu também está feliz, gente Olha, já vou colocar Você gosta de berinjela, mamãe? Está depois de pronta, né, mamãe? Olha, gente A gente faz a berinjela e a Manu chega lá Manuzinha gosta bastante de berinjela empanada A Manu e a Júlia A Minha Mãe também Olha ali, galerinha Apesar de não ser uma época propensa para o alface Está bem bonito E nós deixamos uma semente também ali Olha ali, gente Tanto Esse speck é para tirar a semente Para quem não conhece a flor da alface Olha, gente A gente só vai pegar a semente As folhas vão ficar para nossas galinhas Que amam Vamos de mais colheita Colhendo o restante das abobrinhas Vamos colher as abobrinhas que sobraram aqui Olha só Temos mais uma aqui Essa abobrinha aqui recheada com carne Uma delícia Uma delícia Uma delícia mesmo, gente Então é isso, galerinha Foi mais um vídeo aqui do nosso canal Minha mãe achou as flambuesas da Naxa Gente, fizemos uma volta ali com o Itália Olha o que eu encontrei Framboesa Framboesa da Naxa E a Manuela adora Gente, sabe por que minha mãe está falando da Naxa? Porque a Manuela assistiu Desenho da Naxa e gostou de um episódio Que ela suja a roupa toda de framboesa Manuela adora assistir Manu Olha aqui suas framboesas, mamãe Aqui, ó Nossa senhora E lá vem ela, gente Lá vem ela Olha só Vem a Naxa, gente Que ela já é a Naxa Olha Suas framboesas E olha só, gente Que bela colheita Olha, gente A colheita que a gente fez Ah, e eu queria mandar um beijão Para todo mundo que assistiu meu vídeo Feliz dia da bandeira Que é amanhã E é isso aí, né, gente Aham E todo o pessoal aí Que gosta de plantar, gente Não diz, ah, não pode plantar Que vocês também vão colher Que olha o tanto de banana Que nós colhemos aí, hein Um vaso de tanquinho Gente, sabe por que eu fiquei feliz Na tarefa de arte? Que a gente fez uma bandeira E é isso aí, né, gente Aham Olha só E até o próximo vídeo Tchau Feliz dia da bandeira